Técnicos da Iniciativa de Eliminação da Malária dos Países do Ceial iniciaram hoje um encontro de três dias na cidade da Praia. A ideia é acelerar os esforços no sentido da eliminação da malária até 2030. Com o propósito de discutir o estatuto da Iniciativa de Eliminação da Malária e preparar a quinta reunião do Fórum Ministerial, encontra-se na cidade da Praia um grupo de técnicos dos diferentes países da região do Ceial para avaliação do desempenho da Iniciativa SAM. Segundo o coordenador do Programa de Luta contra o Paludismo, Cabo Verde está no processo de eliminação do paludismo para aquisição do Certificado de Eliminação da Doença. Como nesses últimos tempos temos vindo a notificar casos importados, daí toda a estratégia na vigilância desses casos é em atuar rapidamente para a detecção precoce do tratamento e evitar que haja casos locais. Há bem pouco tempo validamos também um plano de prevenção da reintrodução do paludismo no país. constam várias atividades na parte do diagnóstico precoce, na qualidade do tratamento, na vigilância inteligente. Garante que condições vêm sendo criadas para evitar casos importados e casos de paludismo local. Houve uma equipa independente da pré-certificação que esteve cá no país no ano passado, meados de abril e maio. O objetivo dessa equipa é uma equipe independente, veio precisamente avaliar e ver toda a documentação em relação a essa matéria. Nós temos dados e temos em relação não só a parte nacional como a parte internacional, são transparentes os dados, as informações, vieram cá avaliar. E haverá depois, antes da certificação, uma outra equipa que haverá também certificar, avaliar e certificar que de facto não temos tido caso local. E olhando para o caso do esgoto a céu aberto no bairro da Chada Grande Trás, no edifício Casa para Todos, onde os moradores há muito que queixam da quantidade de mosquitos que têm surgido no local por causa do esgoto. Questionámos ao técnico se isso não contribui para o surgimento de casos de paludismo. O mesmo respondeu o seguinte. Esses mosquitos que têm aí não é o mosquito que transmite a doença do paludismo. São mosquitos que não transmitem a doença. Infelizmente, incomoda as populações. Há uma necessidade de fazer o trabalho na drenagem dessa água para evitar outras situações que não é o paludismo. Quanto ao encontro dos técnicos, são cerca de 50 participantes dos oito Estados-membros, cuja presidência é assumida por Cabo Verde desde 2018.